Eu vou comer um pão muito bom de baratas, quem aí gosta de pão com baratas? Se tiver alguém aí que goste, comenta aqui, se você não gostar, comenta também Olha que delícia, eu vou comer tudo muito bom O que que tá acontecendo com a minha barriga? O que? O que é isso? Eu preciso ir no banheiro rápido Ai, 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 minha barriga está doendo muito Ai, o que será que é? Ai, ai, eu estou fazendo força e não sai nada Ai, não é isso, não é cocô Ai, eu preciso chamar a Arlequina, Arlequina me ajuda Ai, 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 o que que eu faço? Certeza que foi o pão com baratas que eu comi, mas eu sempre como Eu como com ratos, eu como com baratas, eu como com todos os insetos que tem Arlequina, me ajuda, Arlequina, vem aqui até o banheiro O que? Pudinzinho? Está me chamando? O que que tá acontecendo aí, Pudinzinho? Eu não vou entrar ali dentro Só de imaginar o cheiro já vem no meu nariz Pode se virar e ir sozinho Ai, Arlequina, aconteceu um pequeno problema Eu não estou conseguindo fazer o número dois Eu não vou falar a palavra, né? É muito deselegante Eu sou uma pessoa muito legante Eu sou coringa Arlequina, me ajuda Mas você precisa chamar um médico ou alguma coisa Ou me dê a mão Enquanto eu tento fazer aqui Oi, credo Eu não vou te dar a mão, não Pode se virar aí sozinho, Pudinzinho Já falei Hum, o que será que está acontecendo com o Pudinzinho? Ele sempre come pão com barata E nunca tem problema nenhum Já sei Acho que vamos ter que olhar dentro da barriga dele Para descobrir o que que tem de errado Pudinzinho, Pudinzinho Eu já sei o que nós temos que fazer Saia daí, vem Ai, tá bom Eu já estou indo O que que será que a Arlequina vai inventar desta vez? Tomara que ela não veja a minha barriga Ou abra a minha barriga Não, não, não Abrir a minha barriga não, Arlequina Se não, eu vou fugir de você Menina doida Ai, o Pudinzinho está demorando demais Eu já estou cansada de tanto esperar Ai, eu não estou aguentando esse cheiro aqui dentro Finalmente Oi, esse cheiro está impregnado em você Veio junto É Fala logo Como que a gente vai fazer para resolver o problema dentro da minha barriga? Verdade, verdade, verdade Nós vamos fazer um ultrassom Ultrassom? Sim Ultrassom, Arlequina Não faz o maior sentido Ultrassom é para mulheres grávidas Eu não estou grávido Eu sou um homem E eu sou coringa Coringa não fica grávido Coringa não tem essas coisas Sou a Arlequina Que nada, Pudinzinho Ultrassom serve para ver o que tem na barriga E é isso que nós vamos fazer Ver o que tem na sua barriga E aí a gente descobre por que está doendo Ai, deixa eu pensar, 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 pensar Coringa, você vai deixar essa Arlequina mexer na sua barriga? Ela não é nem médica Ah, então fala para ela Ô Arlequina Você não é médica Você não tem curso de medicina Você não é nada Você não vai mexer na minha barriga Nem ferrando Então por que é que você pediu a minha ajuda Me chamou, me gritou, implorou Se você sabe que eu não sou médica Que eu não sou nada Ei, ei, ei Ai, essa Arlequina é muito mal educada Arlequina, eu te chamei para me dar algum remédio Falar alguma coisa Descobrir o que tem Não abrir a minha barriga Ou fazer um ultrassom, sei lá Se você quer que eu te dou um remédio E descubra o que tem na sua barriga Vem logo comigo Ai, não, não, não Não o que? A gente vai fazer esse ultrassom sim Ai, você é muito teimosa Vem Os equipamentos estão pelo outro lado Na onde? No quarto, até o ex do Gabriel E eu não vou sentar naquela cama nem ferrando Eles fedem Ah não, mais que a gente não, né? Não, mais que a gente não Então vamos logo, vem Pronto, budinzinho Já está tudo certo Para a gente descobrir o que tem na sua barriga Vamos ver se você é boa mesmo como médica Mas é claro que eu sou, budinzinho Não precisa duvidar Será que tem bactérias na minha barriga, querida? Com certeza E minhocas E ratos Tudo que você comeu deve estar aí Baratas, tem bactérias? Mas acho que não, né? Nem ratos, nem nada Nenhum inseto tem bactéria Eles são limpinhos Claro que tem bactéria, budinzinho São bichinhos nojentos Mas que são deliciosos Agora chega Você está me atrapalhando Fique quieto Eu vou fazer um exame na sua barriga Faz logo esse exame Olha lá, budinzinho Olha lá Olha só, budinzinho Você está vendo o que tem dentro da sua barriga? Ai, deixa eu tentar ver Ai, o que é isso? O que é isso? Arlequina, o que é isso? Isso parece um bebê? Exatamente Tem um bebê na sua barriga Mas isso não faz sentido Por que teria um bebê na minha barriga, Arlequina? Eu sou coringa Eu não sou Arlequina Sim, mas você anda tomando muitas poções Lembra aquele dia que você inventou de ficar brincando de Dr. Vilanildo mexendo num monte de poção? Você deve ter bebido alguma por engano Arlequina, eu já sei o que pode ter acontecido Ai, lá vem você com as suas historinhas Ah, conte Tem tudo a ver com a Wendy e o Gabriel Eles terem trocado a gente de corpo No último vídeo Eles trocaram a gente de corpo E eu devo ter ficado um pouco com o seu corpo E aquela poção devia estar misturada com a de gravidez Que o meu irmão tinha colocado E isso está tudo muito estranho Verdade, budinzinho Esses dias você não sabe o que aconteceu O que, querida? Nasceu um bigode em mim E foi muito difícil de arrancar Eu tive que puxar com todas as forças do mundo Mas bigode você sempre teve? Nunca tive não Eu preciso logo de uma resposta O que tem na minha barriga que você tem a certeza que é um bebê? Por favor, veja isso direito, querida E é claro que eu tenho certeza Olha só Ai, lá vai ela querer inventar de explicar Você não sabe explicar Não adianta, querida É claro que sei Eu frequentei a escola de vilões E lá a gente aprende tudo que é importante nessa vida Então olha Aqui é a cabeça do bebê Olha só como ele é cabeçudo Igual você Igual a mim Essa arlequina é muito folgada E olha só o que mais tem Esse aqui é a cabeça do cucurucu aqui, ó Cudimzinho Isso se chama cucurucu? Eu nunca ouvi falar Sim, é cucurucu Todo mundo tem um cucurucu E olha só como tá bonitinho Parece uma bolinha redonda, né? Ai, chega dessa palhaçada Arlequina, eu vou embora Isso aqui está tudo muito estranho Eu não estou acreditando que eu estou grávida Isso só pode ser brincadeira Sua, de mau gosto Ui, a minha barriga está crescendo O que é isso? Pudimzinho, essa não E agora? Você vai ficar com o barrigão Ai, não, ai, não Eu não estou acreditando nisso Cresceu uma barriga em mim Ai, ai, minhas costas já estão até doendo Pudimzinho, que barrigão bonito Eu adorei Agora você está grávida Então vamos ser um bebê Já precisamos preparar tudo Arrumar um quarto Fazer um chá e revelação Será que é menina ou uma menina? Ai, Pudimzinho, eu estou tão animada E a gente precisa contar pra todos Não, minha cabeça não está boa Meu corpo está doendo Eu só posso estar sonhando Acorda, acorda, acorda Pudimzinho, Pudimzinho Essa não Pudimzinho, acorda O Pudimzinho desmaiou Mas ele está grávida Então já vai deixando muito like Pra gente conseguir cuidar desse bebê E comentem se vocês gostaram Que o Pudimzinho está grávida Tchau, até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto